Nós continuamos no assunto manifestações aqui no Jornal da RDC e agora eu convido o Guilherme Macalossi para fazer seu comentário. Macalossi, ontem já fizeste um comentário sobre os protestos e agora o que a gente pode fazer, uma análise sobre isso e tudo que está borbulhando no país após isso. Eu vou começar, Matheus, me solidarizando com o soldado Matheus, que foi covardemente atacado e ferido, porque sim, era uma turba e o soldado Matheus é um trabalhador, provavelmente ganha parcelado, provavelmente ganha muito pouco, está fazendo uso das suas atribuições legais para controlar um bando de aguaceiros. O que nós vimos hoje não foi manifestação democrática, não foi manifestação civilizada. O que nós vimos hoje foram atos de terrorismo urbano. Sabe por quê? Porque essa gente, esses gatos pingados, essa meia dúzia que se acumularam nas ruas do país, eles não têm substrato social. A população brasileira que está atolada nessa crise, ela quer trabalhar, quer produzir, quer fazer o país andar para frente. não tem tempo, não tem tempo a perder fazendo um debate ideológico sobre questões que são necessárias. É a turma do contra, absolutamente contra tudo, que se impõe e infelizmente é tratada por muitos como manifestantes democráticos. Que manifestante democrático é esse que fecha empresa de ônibus? Que manifestante democrático é esse que espalha um monte de frutas com parafuso e prego, de modo a causar danos a terceiros? Que tipo de manifestação democrática é esse onde vândalos, bandidos devem estar presos e infelizmente estão presos, botam fogo em trilho de trem? Quer dizer, eles não têm capacidade de criar uma greve geral, foi um fracasso geral. Como eles não têm capacidade de reunir a sociedade, o que eles fazem? Eles atrapalham a vida daqueles que produzem. Então eles forçam a paralisação. Isso é crime, o seu direito à greve não é o direito de tirar dos outros o direito de ir e vir e eles querem forçar o sequestro da sociedade. Mas felizmente foram derrotados porque não têm a capacidade de mobilização que acreditam ter. Agora eles foram compensados. Foram, né? A esquerda foi compensada porque no mesmo dia em que eles fracassaram de forma rotunda, o Paulo Guedes fez uma crítica ao Congresso Nacional num momento em que não deveria. Pra que, Paulo Guedes? O relatório da reforma da Previdência foi muito bem construído. A sua fala é absolutamente inconsequente e inadequada para o momento. Parece que tudo tem que ser de acordo com a sua vontade. Congresso Nacional é lugar de construção, Paulo Guedes, não de imposição. A democracia é um regime difícil, Paulo Guedes. A democracia é um regime difícil porque ela exige negociação permanente. É fácil a ditadura, que é o que esse povo também gostaria. Então fica aí a lição.